Olá, meu nome é Gabriela, seja bem-vindo ao meu canal. Como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou dar algumas dicas, mais precisamente sete dicas, para você que está querendo saber mais sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo e sobre a profissão. A primeira dica que eu vou dar é para você ficar atento à grade curricular do curso, porque a grade ela varia de curso para curso, de faculdade para faculdade, já falei isso no outro vídeo, mas é uma questão bem importante, porque se você não for muito de cálculo, tem faculdades que o curso de Arquitetura e Urbanismo, ele está encaixado na parte de Exatas. E já tem outras faculdades que ele está na parte de Humanas e foca mais no Urbanismo, ou foca mais em Projeto. Tem aquela estrutura que eu comentei no vídeo passado, todo mundo passa por ela, só que de repente você vai ter que passar mais para uma matéria que você não desejaria, então, é bacana você ficar ligado em qual o foco do curso que você está prestando. Longe de querer estragar alguns troços por aí, mas a dica número 2 é sobre os materiais de desenho. Eu não vou falar quais são os materiais, só vou falar que eles têm um preço um pouquinho salgado, que são materiais específicos para desenho técnico e você vai precisar comprar. Mas, você pode dar uma economizada se você comprar os materiais de algum veterano seu ou de alguma pessoa que estiver se formando, porque nós não costumamos usar por muito tempo esses materiais de desenho técnico, então, geralmente o pessoal acaba revendendo por um preço um pouco mais barato do que usou os materiais usados. Então, fica aí uma dica para você, mas já vai economizando dinheiro, tá? Como são materiais para desenho técnico profissionais, materiais de precisão, eles costumam ter um preço um pouquinho salgado. A terceira dica que eu vou dar, se você está pensando em passar no vestibular e já procurar um notebook por aí, calma lá! Em arquitetura e urbanismo, nós utilizamos alguns softwares aí, o mais famoso é o AutoCAD e eles exigem um bom computador. Então, é bacana você dar uma pesquisada nos softwares que a gente acaba utilizando na faculdade. Tem o Reddit, o AutoCAD, o 3D Max, o SketchUp, o... já falei o AutoCAD. O pior a fazer é você comprar, investir num computador melhor e já saiba que esse computador, se ele durar até o final do curso, ele não vai durar para depois, viu? Nós exigimos muito das nossas máquinas, muita coisa a gente faz digital agora, maquete digital, desenho digital, então, computador é uma coisa que nós precisamos investir e a gente acaba tendo que investir já na faculdade, porque a gente já se envolve nisso desde o curso. Mas se você não puder investir num bom computador agora, não tem problema, todas as faculdades disponibilizam aí um laboratório de informática. que você pode utilizar, só fica atento para os horários de funcionamento e tenta encaixar aí com as suas aulas. É uma desvantagem você não ter o seu computador próprio, uma boa máquina, um bom computador para mexer em casa, porque você fica sujeito aos horários de funcionamento do laboratório e digamos que é bem comum você virar à noite fazendo projeto. A quarta dica que eu vou dar é sobre desenho. Bom, tem a velha máxima de que todo arquiteto precisa desenhar muito, na verdade não é bem assim. Se você quer prestar arquitetura e você não tem muita noção de desenho, existem vários cursos na internet, online, vídeos no YouTube, cursos pagos, cursos gratuitos e tem até algumas escolas de desenho que oferecem cursos que podem te auxiliar a dar os primeiros traços, mas você não precisa ser nenhum Van Gogh, nenhum Michelangelo, nenhum Leonardo da Vinci para fazer arquitetura, não. Fica tranquilo. Quinta dica que eu vou dar é sobre leitura. Se você não tem o hábito de leitura, comece a tentar adquirir antes do curso, porque nós lemos muito, 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 muito. Nossa, como a gente lê arquitetura! São cinco anos de intermináveis chatos e livros, livros sobre arquitetura, sobre história, sobre arte, sobre urbanismo. Nem sempre as leituras vão te agradar, mas se você já tiver o hábito de leitura, você vai conseguir ter uma frequência de leitura, você vai conseguir ler com mais rapidez, fluidez e melhor. A sexta dica que eu vou dar é saber línguas estrangeiras. E eu nem diria o inglês como a principal, eu diria mais o francês, italiano e o espanhol, porque a maioria dos livros, pelo menos os da biblioteca da onde eu estudei, a maioria e os melhores livros, eles não estão em português. E muitas vezes nem em inglês. Então é uma boa pra você ir pensando aí, de repente você não tem afinidade com o inglês, procurar uma outra língua. E a sétima dica que eu vou dar é café. Café é a bebida oficial do curso. Eu já falei que é comum a gente passar a noite acordado projetando, né? Por ser um curso integral e muito intenso, muitas matérias, são muitos trabalhos, muitas provas. E é muito comum o estudante de arquitetura acabar se enrolando e tendo que virar várias noites estudando, projetando, maquetando. Café é uma boa. Você pode guaranar um energético também, Coca-Cola. Pra finalizar o vídeo, vamos revisar as dicas que eu dei aqui hoje já. E a primeira dica foi sobre prestar atenção no foco aí do curso, que varia de faculdade pra faculdade. A segunda dica que eu falei são sobre os materiais de desenho, que costumam custar um pouco caro, mas você pode economizar um pouco, comprando ele usado, porque afinal a gente nem usa tanto assim. Costumam usar a questão de um ano, dois no máximo. Difícil quem usa cinco anos. A terceira dica que eu dei aqui hoje é sobre ter uma boa máquina. Seja desktop, seja notebook, é importante que ele tenha uma boa memória e uma boa placa de vídeo. Um notebook não costuma ser tão potente quanto um desktop, mas você vai precisar levar os seus projetos, os seus desenhos pra sala. E se você não tiver o notebook, você vai ter que depender do coleguinha. O notebook é o ideal pra faculdade, apesar de que na vida profissional, o ideal mesmo é ter um desktop pra poder trabalhar e pra apresentar pros clientes um tablet ou um notebook. A quarta dica que eu falei é sobre saber desenhar. Você não precisa saber desenhar, não precisa ser Van Gogh, não precisa ser Da Vinci. Fica tranquilo. O que mais pedem é a questão de perspectiva. A quinta dica que eu dei é adquirir o hábito de leitura. Afinal de contas, lê-se muito nesse curso. A sexta dica que eu dei foi sobre saber outras línguas estrangeiras além do inglês. Afinal de contas, os melhores livros de arquitetura não estão nem em português nem em inglês. Estão em francês, italiano, espanhol, alemão, japonês. E na sétima e última dica eu falei sobre café. Que provavelmente vai ser a sua bebida oficial do curso, que está na profissão. Afinal de contas, dá-lhe produtividade. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu curtir. Para dúvidas e sugestões, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!